Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bom comigo, graças a Deus, tudo bem? Eu espero que esteja bem com vocês também. Bom, primeiramente, como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal aí. Muito obrigado pela força, pelo carinho de vocês. Aqueles que, de repente, assistem o vídeo e acabam não se inscrevendo, se inscreve aí. É para dar essa força, dá aquele like e comente, né? Se eu não responder na hora, eu vou responder depois, né? Porque, às vezes, eu estou na correria aqui, mas eu vou responder, tá bom? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Hoje eu vou passar um pacote para vocês de ritmos nordestinos, só que eu não vou fazer a demonstração, tá? Eu vou deixar lá para vocês baixarem, abaixo do vídeo, né? Na descrição do vídeo, no Mega, tá bom? Conforme eu sempre falo, é super fácil de baixar, tá bom? Então, vai estar lá. Se eu não me engano, são 30 ritmos. Então, esse pacote de ritmos nordestinos é o número 5, tá? Então, já passei o número 1, número 2, número 3 e número 4, tá? Se você correr no meu canal, né? Se você correr os vídeos mais antigos, você vai achar todos os pacotes lá, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, esse agora que eu vou colocar para vocês é o número 5, tá? Eu não sei se eu falei, mas acho que vem 30 ritmos, né? Todos os ritmos que eu coloco para vocês, eu faço o teste aqui no teclado, tá? Eu sempre faço o teste. Então, aqui a maioria funcionou tranquilo no meu 770, funciona também no meu 750. E os outros modelos, entendeu? Só testando mesmo, entendeu? Eu acredito que funciona no 670 também, que é muito parecido aqui com a linha 770 também. Então, por isso que eu sempre costumo frisar o 670. Mas os outros modelos também testam, o 650, os outros fazem um teste para ver se funciona. O modelo mais antigo. E quem tiver uma ideia de um programa que eu possa converter também para os modelos bem mais antigos, me dá uma ideia, me passa aí que eu vou tentar baixar esse programa para passar esses pacotes para vocês também, tá bom? Então, é isso aí, galera. Eu desejo boa sorte para vocês aí, né? Hoje não tem demonstração, não vou fazer, até para o vídeo ficar menor, não ficar muito grande. E o pacote vai estar lá, né? No destino 5, né? Então, é isso aí. Então, só quero agradecer a todo mundo pelo carinho, né? E até o próximo vídeo aí, tá? Se Deus quiser. E tem muita coisa boa aí para vocês aí, tá bom? Um abraço aí, fica com Deus aí. Tchau. 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 Tchau.